Fala galera, mais um site para jogos Esse é tanto para PC, quanto para celular Muitos jogos De jeitos diferentes Aqui ó, Mobile Games Para celular É uma pena que não possui muito mais Possui o principal Saz Zombie Assault 4 É o melhor que tem Saz Zombie Assault 4 Melhor de tudo, não precisa baixar nada Por um lado é bom, por outro lado é ruim Que слово adicional Foi muito pequeno Pas deanya Foi muito ruim Foi muito bem Foi muito ruim Foi muito ruim Foi muito fácil Ah, e quando for criar, ó, tem três classes, médico, assalto e rei. Eu aconselho começar com o médico, a maior classe que tem, pra início. Ah, voltando, ó, esse jogo, ele pode, ele é multiplayer também. O bom é que o jogo ajuda você a ficar rico. Buildinho. Doze pistola, tá, entregador. Ó, pessoal, daí tem torrente, tem tipos diferentes. Ó, aqui é o medkit, em outras palavras, vai recuperar sua vida, se você apertar aqui, ou apertar o número 1. F e C, as granadas, os dois tipos. Daí aqui em cima é sua vida, e sua energia. Por exemplo, usei o medkit, diminuiu a minha energia. Só que recupero o tempo. Daí aqui é o tempo, pra comprar munição. Só que aqui tem a munição normal, e a munição com mais damage. Daí granada, granada criogênica, skill, dinheiro que você possui. Doze nem sempre é muito eficaz, mas é boa. Ajuda bastante. Daí aqui você pode colocar o som. Entromove, porque no começo é só um pouco. Antes de começar o Pokémon você vai fazer, não sei. Mostrar o que aconteceu. Esse aqui de alta qualidade, se quiser de energia de chão, pode deixar, vai consumir no objeto. Esse gol é a respeito dos bichinhos quando você mata. Quanto mais você matar, mais vai ficar o corpo no chão. Vamos dizer assim. Você pode desativar também, deixar ativado. Tanto faz. Aqui você vai ter equipamento pra aumentar a sua velocidade, defesa, contra veneno. E outras coisas mais que eu não me lembro. Observação. Algumas pistolas são infinitas. Por outro lado, algumas são automáticas, outras tem que ficar clicando. Eu aconselho a automática, pelo menos evite ficar clicando toda hora. Essa é uma das melhores pistolas que tem. Munição infinita, 60 tiros. Por outro lado, até onde eu joguei, percebi que é só as pistolas que tem munição infinita. E não é todas. Afinal, se todas as pistolas faltam na função infinita, ninguém ia jogar com outra coisa ali na pistola. Fazer o kit. Conforme você vai subindo seu nível, vai aumentando a dificuldade. Vai aparecer monstro diferente. Poder diferente. Zumbi rápido. Zumbi com bastante resistência. Zumbi mais forte. Chefão. Tudo um pouco. Sempre pegue essas caixas, que é onde você vai conseguir arma, equipamento e tudo mais. Só que não adianta nada se você morrer. Então, cuidado para não morrer. Como eu tenho uma pequena recuperação de vida, eu não me preocupo tanto. Daí como minha arma também, ela recupera uma vantagem. Mas não quer dizer que você vai conseguir isso aqui logo de cara. Errou. Contra os caras do escudo, é aconselhado só a tirar nas costas. Se atirar no escudo, demora mais para matar, mas mata. Tirando pelas costas, mata mais rápido. Só que como eu disse, não adianta nada se você morrer. Porque das coisas de morrer, não adianta nada. Bom, daqui a pouco vem o chefão. O chefão é bom não subestimar. Colocar uma torrente para proteção. Outra por garantia. Está vindo já o chefão. Justo esse. De fogo. O de fogo e só cria infinita. Já foi uma torrente. Acabou munição apenas. Eda. Eda. Regurgitador. Boa. Acabou. Tem como comprar torrente, granada, essas coisas. Duas caixas, tá bom. Opa. Passei de nível. Vamos ver. Bom, podia ter ganho outra coisa, mas tudo bem. De novo? Já é, já é sacanagem. Oh. Vamos ver o que que eu vou ganhar. Tão, tã, 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 tã. Tão, tã, tã, tã. Não faz segura das coisas. Opa. Mais dois. Vamos vender isso aqui, né. Já que tem dois. Opa. Tem mais. Mais dois. Não. Isso aqui é só penalidade. Danado não. Opa. Arma de choque. Vamos ver. Vamos ver. Tem bastante arma aqui já. Interessante. Cinco. Opa. Oito. Só recupero. Vinte e quatro. Esse aqui recupera. Quinze. É, dispensa de nove. Só que a diferença de nove muda tudo. Dois. Oh. Maravilha. dois. Cento e oitenta e cinquenta e vinte e Cinco. Dois. 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 Doisant e setenta. É interessante. Duisant e cinquenta e cinco É. Isso que esse aqui tem mais cem do outro. Interessante, vamos ver. É, quase tuduzel. Quase tuduzel. Godzum. Faltam as botas ou agora, vamos ver se tem, bota, bota, não tem bota, dai skill, cadê aqui, aqui tem os poder, esse aqui é carregar mais rápido, velocidade de movimento, vida, esse aqui é o medkit, esse aqui é uma hora de proteção que fica, que é bom, essa bomba aqui também é bom, faz com que o zumbi fique mais fraco e diminui a resistência deles, esse aqui é para reviver, é multiplayer, eu não jogo, esse aqui é o dinheiro que você vai ganhar, a quantia, onde será mais um? sua vida, sua regeneração de vida, por exemplo, se você tiver uma vida, quer dizer, vida não, tiver uma proteção excelente, tiver regeneração, que se torna quase imortal, desde que não leve muitos ataques consecutivos, daí esse aqui, também é multiplayer, quando você morre, daí tem algum dos seus companheiros vivos, daí você revive mais rápido, esse aqui é sua defesa, esse aqui dá mais munição, mais granada, recuperação de energia, recuperação de energia, erro meu, esse aqui aumenta a energia, esse aqui é recuperação de energia, daí esse aqui é chance de dar critical shot, e outras palavras, que mostra como é headshot né, mas tudo bem, daí esse aqui é só no nível 20, eu nunca cheguei no nível 20, então não sei dizer como é que é, mas parece ser massa, daí vai ver, não é, daí esse aqui é seu, o zumbi ataca você, você vai, eles vão perder vida, corretudo na margem por cada ataque, e esse aqui quando você morrer, você dropa 3 medkit, agora vamos ver as outras características, assalto, esse aqui aumenta a velocidade, esse aqui é bom que quando a vida está baixa ele, acaba recuperando a vida, em 15%, esse aqui como eu disse, eu não faço a mínima ideia, mas parece ser massa, chama reforço, esse aqui é o outro, esse aqui aumenta, vamos dizer assim, o damage, e o, e a precisão, não faço a mínima ideia, ah, esse aqui só diminuiu a penalidade de movimento, por exemplo, pega uma arma pesada, não vai fazer diferença, corretudo 6% do damage, brutal força, em outras palavras, você pega, depois que ativou, só vai, vai bater de frente com os zumbi, eles vão perder vida, 5% de chance de estunar o zumbi, e esse aqui eu também não sei qual que é, mas parece ser massa, sai ali, 2 milhões, ah não, 2 mil de damage, bom, obrigado, falou!